Eu tinha apenas oito anos Quando nós nos conhecemos Lá na rua da minha casa A gente brincava e aprontava E até me matriculei na escola Onde ela estudava E foram muitos anos felizes De sorrisos e amizade Até que um dia aconteceu Eu olhei pra ela e dei um beijo Naquela linda boca E ela correspondeu E meu mundo girava E eu nem acreditava Que a peru era tão bom Minha juventude brotava E eu me apaixonava Pela vida e por meu som E aí veio o dia a dia E o meu sonho crescia De viver com ela pra sempre O dia inteiro Estudando, trabalhando e cantando Pra ter dinheiro pra gente E quando eu já me formava De repente Ela veio e falou na minha frente Eu não quero mais ficar contigo Amanhã talvez te ligo Quero ser independente E meu mundo explodir Já veio o mar de água fria E congelou meu coração Não sei onde me escondo Eu só sei ficar contondo Junto com meu violão Mas veio minha mãe de manhãzinha Me gritou pra levantar E eu acordei assustado Contei o que havia sonhado Ela veio do meu lado E sussurrou no meu ouvido Toma seu molequinho Vai, trabalha, ganha salário Vai gastar com aquela vaca Agora vai Jogado Eu já tinha te avisado E você me ignorava Agora estou mesmo sem nada Sem minha mãe, sem namorada Desprezado e carente Já tentei até seminário Vou completar meu trabalho Só falta ser presidente Eu já tinha te avisado 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 Obrigado.